Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de UFC 4. Sim, a gente tá aí no segundo episódio do dia, porque vocês já atingiram a meta. Então, muito obrigado, um beijão pra cada um de vocês que clicou no like. Ó, vou lançar novamente a meta aqui. 20 mil likes nesse vídeo em duas horas de vídeo, amanhã tem mais dois vídeos. Tá lançado, tá lançado! Então já chega clicando no joinha aí, cara, fortalece aqui. Tá muito legal a recepção de vocês, tô muito animado. Espero que eu esteja conseguindo transmitir pra vocês essa alegria de tá trazendo vídeo aqui pra vocês, velho. Tô muito animado por tá trazendo novamente bastante conteúdo aqui pro canal. Isso tudo é graças ao like de vocês, os comentários, as inscrições. Tem muita gente chegando nova, então sejam bem-vindos. E todo mundo que tá voltando a assistir, muito obrigado também. Sejam bem-vindos, meus lindos. A gente tá em primeiro a colocar aqui no ranking, rapaziada. Estamos em primeiro a colocar aqui no ranking. Nós temos uma oferta de luta, senhoras e senhores. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente já deve ter visto no título, mas enfim. Quem ofertou aqui pra lutar com a gente, senhoras e senhores, foi ele. O americano. Um dos nomes mais badalados aí do UFC. John Jones, o segundo colocado aqui na categoria. A rapaziada já tá com 37 anos, já tá começando a ficar ali com uma idade avançada. Mas enfim, eu acho que ele pode dar muito trabalho pra gente, cara. Vou colocar aqui pra gente treinar 6 semanas, cara. 6 semaninhas de treino, porque a gente precisa se preparar muito pra enfrentar ele, cara. Ele que eu já tive muito, acompanhei muito já. Enfim, cara. Ó, esse porque a gente já começa na média. Mas, cara, primeira semana eu vou tirar aqui pra gente criar um hypezão, tá? Entrevista em podcast. Entrevista nos noticiários locais. Vamos também fazer aqui, ó. Mais novos stackers duplo campeão. A DC Tings colocou um novo molho famoso. Olha aí. Que massa aí, ó, gente. Saiu uns bagulho meu aí, ó. Uns molhos especiais aí no nosso patrocinador, velho. Massa. Primeira semana já foi. Rapaziada, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte. Esse aqui é o segundo vídeo de hoje, né? Infelizmente, cara, eu tô muito corrido com as lives. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo tão longo, tá? Então, nesse aqui só vai ter uma luta só contra o John Jones. Peço perdão aí, cara. Realmente, eu tenho que fazer live. E eu tô editando meus próprios vídeos e gravando. Então, cara, tá pesado aí a rotina. Mas amanhã, relaxa, que eu vou trazer um episódio mais longo pra vocês, tá bom? Vou tentar trazer um episódio mais longo. Mas, enfim. É o preço de dois vídeos por dia, rapaziada. Esse vídeo é meio que um bônus por causa dos likes de vocês. Então, espero que vocês entendam, tá? Tamo junto. Vamos lá. A explicação já tá alta. A gente pode convidar alguém pra treinar. Eu acho que é importante. Eu acho que vale a pena a gente convidar alguém, sim. Cara, jab rápido, rapaziada. Custa só 50, 15 mil, ó. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque aí fica melhor pra gente acertar os golpes tudo no mais, né, velho? O que mais que a gente tem, gente? Chute da garça no tronco. Chute descendente com a perna direita. Tem chute diretório na perna direita na grade. Soco invertido, mano. Soco superman. Eu já não tenho um suco superman, não. Eu só tenho um suco superman na grade. Chute lateral também, 45 mil, velho. Chute dianteira com a perna... Ah, aqui. Esse aqui é bom, mano. Chute da garça na perna dianteira. A gente só tem na outra perna. Então, a gente pode usar com as duas pernas agora o chute da garça. Eu acho que isso é muito bom. A gente usa muito o chute da garça. É um dos que a gente mais usa. É um dos golpes que a gente mais usa. Vamos lá. Aí, ó. Toma. É dois, velho. Ai, ai. É só dois, cara. Toma. Ah, louco. Segura semana, gente. Foi. Sobrou cinco somente aqui do calendário. Tá. Vamos praticar um pouco mais com a coisa. A gente treina um pouco mais de outros golpes, tá? Chute circular com o apoio da mão. Tudo mais. A gente tem um bônus grande pra upar aqui, velho. Vamos fazer, então. Ok, ok. Vamos lá. Tá. Ajoelhadas no Clint. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui no Clint. Esse aqui a gente usa pra caramba. Esse aqui é delicinha. Esse aqui é delicinha, galera. Esse aqui é o que eu mais finalizo, né, rapaziada? Ó. Bom. Pronto. Chute circulares. 40% de bônus no chute circulares, então vai tomando, velho. Vai tomando na orelha. Eu tenho que lembrar que eu tenho esse aqui que eu esqueci de usar na última... Ui, caramba. Calma aí. Esse aqui eu esqueci de usar na última luta, ó. É esse aqui, cara. Eu vou matar o John Jones assim. É esse que eu vou pegar ele, velho. Fica vendo. Já tô falando aqui já no treino pra vocês ficarem ligados. Vou acabar com o John Jones com esse aqui, velho. É a minha arma secreta pra próxima luta, velho. Pronto, pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom treino. 55. Vamos lá pra... Sai com a espancada, vai. Cara, esse aqui é só de combo, velho. Olha aqui. Você tem que acertar o combo, só que, cara, esse aqui gasta muito. Agora olha como o nosso personagem já tá cansado, ó. Vamos. Ainda tem mais um ainda pra fazer, velho. Pronto. Qual que é o próximo? Não vai dar tempo, velho. Oito. Ah, faltou. Eu falei que não ia dar tempo. O personagem morreu, velho. Tá bom. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Fomos até a exaustão, até o limite. Tá bom. Vamos criar um pouco mais de expectativa aqui também. Ok. Publicar nas redes sociais, como sempre. Já tá alto já o bagulho, velho. Vamos cuidar mais alguém, galera? Vamos lá. Temos dinheiro, velho. Temos dinheiro. Tá ótimo. Vamos prender o jab rápido aqui, velho. Bora. Jabzinho ligeiro. Vamos lá. Ó. Ó o jabzinho ligeiro, ó. Pá, 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 pá. Que beleza. Tá ótimo. Mano, tem um como que a gente pode fazer de uppercut, que é esse aqui, ó. É o de direita e esquerda rápido, ó. Esse aqui é muito bom. Só que o problema é conseguir acertar, né? Mas se acertar também é bom demais, velho. Duas semanas pra acabar. O acontecimento já tá muito bom. Vamos criar mais expectativa aqui pra gente deixar essa luta no máximo de hype, rapaziada. Convite da SPN no PPV. Olha aí, cara. Você é muito bom em prever o final das lutas. A SPN está convidando você a fazer a sua previsão no ar ao vivo. Olha aí, que massa. Só vamos ver o que saiu aqui. Ei, se liga hoje no programa da SPN pra ouvir as minhas previsões. É, quase uma mãe de nada. Quase. Por aí, por aí. Eu vou prever aqui também na internet, mano. Eu vou ganhar de nocaute no primeiro round do Joe Jones, velho. É isso, Joe Jones. É a expectativa gigantesca pra essa luta, senhores e senhores. E vamos pra última semana, velho. Tem como convidar alguém e tem como a gente só focar no treino. Cara, eu não sei qual dos dois eu vou fazer, velho. Não sei se eu convido mais alguém aqui e acabou. Eu queria ver esse chute lateral, mano. Acho que eu vou fazer esse chute lateral aqui. Custa R$90. É caro pra caramba, mano. Mas vamos lá. Tá. Nossa. É muito forte, velho. É bom. É bom. É bom demais, rapaziada. Caramba, é bom. É bom. É bom o chute, galera. É bom o chute. Vou com certeza tentar usar. Tem que lembrar, tem muito golpe, cara. Minha cabeça já tá pirando já, velho. Eu não lembro de todos. Me perdoe, mas eu não lembro de todos mesmo, velho. Não é por querer, não. Foi mal. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só evoluir a luta aqui e já vai. Vamos pra ela já, mano. Cara, eu vou melhorar aqui minha força no chute, cara. 28 na força no chute. Acabou tudo aqui, mas o chute é o que a gente tá mais usando, cara. Então, quanto mais força, mais fácil o nocaute, velho. É isso. Vamos. Tá aí ele, rapaziada. John Jones entrando no octógono. Esse cara é monstro, velho. Esse cara é monstro. Olha aí. Rapaz, que luta vai ser, velho. Que luta vai ser essa, senhoras e senhores. O hype é real. O hype é real pra essa luta aí, mano. Vamos pra cima. O nosso querido Vicky Mu também vai entrando no octógono. Eu já vou direto ali pra luta, mano. Já, já. Porque eu tô ansioso, cara. A gente já viu essa introdução várias vezes. O importante aqui é a luta. É John Jones. E a gente querendo dar porrada. Vamos pra cima. Começa, começa, começa. Tem encostada de luva ali. Senhoras e senhores. Ele já vem dominando a gente. Já vem no contra-grade. Ele tem que ter... Nossa. Mas passa muito perto. John Jones. Essa aqui que eu vou usar em você, ó. Já tô até te dizendo qual que vai ser, velho. Vem, meu querido. Pode vir. Vem pra mim. Ai. Ai. Pegou. Sai. Sai. Nossa, mano. Dois. Ai, mano. É muita experiência, velho. É muita experiência, velho. É muita experiência, cara. Nossa. Ele me levou 10 metros pra frente, velho. Ele me levou 10 metros pra frente. Sai, John Jones. Não vai dominar, não. Ai, dominou. Filho da mãe. Ah, mano. Eu sabia que essa luta ia ser assim, mas não tão difícil, velho. Eu sabia que ia ser difícil, mas não tão difícil, velho. Pronto. Escapamos. 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 Até isso. Ele puxou pra mais um, não. Escapamos. Vamos sair. Vamos levantar no bagulho aqui. Sai. Ele não deixa. Ele vai girando, velho. Ele vai girando, cara. Ele vai girando. Ele vai tentando pegar a gente ali. Consegue. É um problema aí, velho. Isso aí é um problema. Ele não deixa a gente sair, velho. Senhoras e senhores, John Jones domina demais a gente ali, velho. Isso sim é um lutador completo, né, velho. Eu acho que eu não tô pronto pro cinturão ainda, cara. Porque eu não tenho... Eu não sou um lutador igual eles assim, velho. Ai, ai. Isso. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Quebra. Quebra. Isso, caramba. Boa. Que raça pra sair dele, velho. Sai, John Jones. 1,50. 1,50. Hum... Cara, envergador dele é muito maior, velho. Não tem como, velho. Olha aí. Belas esquivadas, hein. Belas esquivadas. Toma na orelha, John Jones. Hein, meu querido. Hein, meu querido. Toma. Caramba, velho. Que luta é essa, senhoras e senhores. Tô com medo, velho. Pela primeira vez, tô com medo. Tentando acertar o John Jones ali. Toma. Toma, marretada. Vem, John Jones. Pode vir. Eu tenho medo, mas eu não demonstro. Não posso demonstrar, não. Ele troca a guarda ali. Pode vir, John Jones. Hum, ah. Como não pegou. Como não pegou, velho. Como não pegou. 40 segundos. Vamos pra trocação. Ai, ai, ai. Sai. Não deixa não, John. Não deixa ele não. Não deixa ele não. Isso. Protege. Guarda. Segura. Toma, sonho do Superman. 6 segundos. Vai acabando. Uh. Que primeiro round, senhoras e senhores. Você não está aplicando seus chutes de forma eficaz. Concentre-se. Tá, não deixe chutar. Cara, é que, cara, eu realmente senti ali a pressão do John Jones. É a parada de você ser fã do cara. Você estar enfrentando ele. Você saber respeitar a sua história. E eu acho que está faltando um pouco mais de ousadia, né? A gente tem que voltar para o segundo round um pouco mais ousado, creio eu, velho. Olha aí, cara. Joelhada monstra. É o que a gente sempre faz. O cara fez contra a gente, né, velho? Mais um round. Segundo. A gente já não calteou no primeiro, como a gente tinha falado lá nas previsões. Da mãe de Mu, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Na hora que eu abri a guarda para tentar. Aqui eu soco. Toma estrela na cara. Isso. Toma estrela na cara. Pega ele. Hum, quase peguei ele no Clint, galera. Hum, calma. Hum, para a lona, para a lona, para a lona, não. Ai, ai, ai. Sai, John Jones. Ele vai tentar, ele vai puxar, ele vai para a ventilação, ele puxa o nosso braço ali. Aí é complicado. Aí é difícil. A gente consegue escapar bem, ó. Vai para lá, vai para cá. O John Jones vai para lá, eu vou para cá. Tá bom, tá bom. Escapar é nossa já. Isso. Agora é tentar sair daqui, velho. Olha a posição que ele está ali para cima da gente. Ele não deixa. Muito bom na luta no chão. Muito bom na luta agarrada. Complicada aqui a situação para a gente. A gente protege. Ih, é essa aqui no Brasil. Estão escutando a galera cantando aí. Vai morrer. É no Brasil essa luta, senhoras e senhores. Provavelmente estamos lutando no Rio de Janeiro. É no Brasil que a nossa torcida... Temos que dar alegria para a nossa torcida. Ih, vai morrer. A torcida vai cantando. É isso que eu precisava. Dessa alegria. Eu precisava desse apoio dos brasileiros. Overhand nível 3. Aí a gente já chega. Vai tentando a trocação ali. Não deixa ele dar a joelhada. Não deixa ele dar a joelhada, não. Isso. Ai. Ai, 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 ai. Foi para o chão. Foi para o chão. Calma. Recupera. Não tem a calma. Não tem a concentração. Isso. Força. Força, guerreiro. Força, guerreiro. Nossa. Calma. Calma, gente. Calma, gente. Estou apanhando aqui do John Jones, velho. Toma na boca, John Jones. Vem cá agora. Deixa eu te mostrar um pouquinho do que eu sei fazer também. Filho da mãe. Vamos recuar. Vamos recuar. Vamos concentrar aqui no centro. Dá para a gente ganhar ainda, rapaziada. Nada acabou ainda. Hum, o chão de novo. Tentar levantar a rápida já. Ele não deixa, velho. Vai girando. Ele vai tentar a finalização de novo. Ele vai de novo para a finalização. Não vai conseguir de novo. Não vai dar, John Jones. A minha escapada aqui está boa demais para você, velho. 30 segundos para acabar, hein, rapaziada. Vamos tentar escapar. Não deixa. De novo vai impedindo. 10 segundos, galera. Não vou nem gastar estamina aqui, velho. Vamos ficar aqui no chão. Vamos só para tentar proteger. 4 segundinhos e a gente vai para o último round, velho. É, rapaz. Se a gente não nocautear ele, a gente perde com os juízes, hein. Se a gente não nocautear ele, a derrota vem no juízo. Porque a gente tomou um pau nessa luta, velho. Ah, meus amigos. Mais um round. Mais um round. Bora. Toma na boca. É o último round. Mais uma na boca. Vai para cima dele. Guarda em curtos espaços. O cara recua. Isso, está bom. Cara, o negócio é com o pé, velho. Toma. Toma. Quem, John Jones? Toma. Derrubamos o John Jones. Isso. Olha aí o aplicante. Sensacional. É agora para ganhar. Para a vitória. Para a vitória. Para cima do John Jones. que virada histórica. Senhoras e senhores. Vocês viram história sendo escrita agora. Vocês viram história sendo escrita nessa luta. Uma virada histórica. Uma luta histórica por parte de Mr. Mu. Perdeu os dois primeiros rounds. Não foi bem. No último. Ele vai para cima do John Jones. Ele faz acontecer contra um dos maiores do esporte. E aí, na hora que ele estava no chão. A gente finaliza. Termina o serviço. Acaba com ele. É isso. Que luta no terceiro round, senhoras e senhores. Que luta. É por nocaut. Por nocaut. Dos R$ 160 mil. Muito alta expectativa. É isso, cara. Vamos. Que luta final entre Johnny Pones e Mupro. Dá para ouvir aquele nocaut na última fileira. Olha lá. Será que vai ser alguma coisa aqui, galera? Que luta foi essa, velho? Agora estou na curiosidade. Não sei o nada mesmo aqui na mídia. Estou na curiosidade para ver se a próxima vai ser oferta do cinturão ou não, velho. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí. Quem acha que vai ser, comenta aí. Eu acho que vai. Se não, comenta. Eu acho que não. Enfim. Assiste o último vídeo que está aparecendo aqui em cima na tela. São dois vídeos legais. Confere lá. E a gente se vê amanhã com mais dois episódios. Tamo junto. É nóis.